Ura, 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 ura Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Não vou falar para o Seif que diz assim Para toda a sua família, para todos os irmãos dele Inclusive para o Sehar Para o Sehar Para o Sehar Para o Arun e toda a família dele Alô! Não posso ficar do Senhor, Senhor, Senhor Do Senhor, Senhor, Senhor Senhor, 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 Senhor Não vou ficar do 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 Senhor Que-ai fac marem nunca la boian Boian-tup e não égusté na barra Boian-tup e não égusté na barra Numário 1 para mim é esse zéron 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4